Música Nós vamos estudar nesta tarde Romanos capítulo 14. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 14. Romanos 14 tem se tornado um dos mais importantes capítulos da Bíblia pra mim, porque ele fala sobre a união na diversidade. E eu, no início de minha vida com Cristo, abracei a ideia de que a união só pode existir na uniformidade. E hoje nós vamos entender o que Romanos 14 nos ensina sobre a união. O pastor Luiz Cláudio acabou de falar sobre a união, eu não sabia que ele ia falar sobre isso, mas eu achei pertinente. Cristo orou pela união da igreja. E como o pastor falou, a igreja era composta de 12 pessoas naquele momento. Cristo tinha outros seguidores, depois de sua morte, ressurreição e ascensão, mais de 12, mais de 100 pessoas na verdade estavam unidas, unidas na verdade de que Cristo, o Messias, tinha vindo, morrido pela raça humana. E depois do dia do Pentecoste, a igreja cresceu mais, o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos, eles pregaram com poder e Deus estava multiplicando o número. E a igreja estava crescendo muito. A igreja cristã, interessantemente, era composta de judeus. Vocês sabem disso? Era a igreja cristã, mas era composta de judeus. E naqueles primeiros anos depois do Pentecoste, os próprios apóstolos não entendiam muito bem a missão da igreja para os gentios. E com o passar do tempo, Deus foi, pouco a pouco, esclarecendo o assunto. E sabe quem foi o primeiro apóstolo a ser esclarecido de forma direta por Deus sobre a missão da igreja cristã, composta por judeus para os gentios? Era o apóstolo Pedro. Vocês lembram da história? A primeira conversão marcante de uma pessoa que não era judia ao cristianismo, era um homem influente chamado Cornélio. Mas para Deus poder atuar e operar na vida de Cornélio, ele precisou dar uma visão para Pedro, para mostrar para Pedro que o Espírito Santo poderia cair também sobre os gentios. E Deus estava no processo de quebrar preconceitos. Para nós entendermos Romanos capítulo 14, nós precisamos entender um pouco sobre o conflito que a igreja cristã experimentou nos primeiros anos, por causa do judaísmo. A maioria dos cristãos entendiam que Cristo tinha vindo e tinha morrido pela raça humana, mas para eles o judaísmo era extremamente importante e Deus foi paciente. No domingo à noite nós falamos sobre a paciência de Deus, lembrem? Os que estiveram aqui? Mais de três anos depois do Pentecoste é que Deus pôde começar a abrir a mente de Pedro sobre a possibilidade do Espírito Santo cair sobre pessoas que não eram descendentes literais de Abraão e de Pedro poder ter contato com uma pessoa que não era descendente de Abraão. Então vamos segurar o dedo em Romanos 14. Eu preciso pedir para os irmãos abrirem a Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versos 1 a 4. Depois de Pedro ter recebido a visão de Deus e ter entendido melhor a missão da igreja para os gentios, Pedro precisou fazer uma defesa, sabe para quem? Para os cristãos, ele precisava explicar para os cristãos, que eram judeus, que se converteram ao cristianismo, que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas e que Deus era capaz de atuar no meio dos gentios. No verso 1, a Bíblia fala em Atos 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Para nós isso é até estranho, né? Pedro ter que se defender diante dos apóstolos. Verso 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro estava aqui lidando com judeus inimigos do evangelho? Ele estava lidando com que tipo de judeus, irmãos? Judeus cristãos. Verso 4. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e eu não vou ler o discurso de Pedro, mas Pedro relatou tudo o que aconteceu que está registrado em Atos 10, como Deus demonstrou de forma clara, nítida, que ele estava atuando. Mas vamos pular para o verso 17. Depois de terem ouvido a defesa de Pedro, a Bíblia fala, pois, isso são as palavras de Pedro, se Deus lhes concedeu, lhes concedeu se referindo a quem? Os gentios. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a quem? A Deus. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Só que, nem todos estavam presentes para ouvir a defesa de Pedro. Vocês lembram ontem que nós estudamos um pouco Atos capítulo 12? E eu falei que Tiago e Pedro foram aprisionados por Herodes? Falamos ontem à noite sobre a intervenção de Deus. E o que aconteceu com Tiago em Atos capítulo 12? Quem lembra? Tiago morreu. Mas o que aconteceu com Pedro quando ele foi aprisionado pelo mesmo rei? Deus miraculosamente livrou Pedro da prisão. Eu fico imaginando, será que não era? Porque Deus precisava dar o selo de aprovação sobre as atitudes de Pedro? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. O assunto não morreu. Depois da defesa de Pedro. Havia outro apóstolo que foi convertido, que na verdade era perseguidor da igreja cristã. E na verdade, este apóstolo foi chamado, diferente de Pedro, para ser o apóstolo para os gentios. E em Atos capítulos 13 e 14, a Bíblia registra a viagem de Paulo e Barnabé para campos novos para abrir igrejas. E essas igrejas eram compostas de judeus e gentios. E isso desencadeou uma problemática na igreja daquela época que nós não temos condições de apreciar. Porque o grande dilema era o seguinte, a igreja cristã nos primeiros anos era composta de judeus. Mas agora Deus estava trazendo para a igreja cristãos que eram gentios. E a grande pergunta, o grande dilema, a grande problemática era a seguinte, até que ponto nós precisamos tornar esses novos conversos judeus? E essa pergunta não foi fácil de resolver. Quais são os costumes? Quais são as regras? Quais são as práticas do judaísmo que precisavam ser absorvidos pelos novos conversos fruto do ministério de Paulo? Lembrando que Paulo e os demais apóstolos estavam vivendo o judaísmo. Eles eram cristãos, mas eles também eram judeus. E fazer essa separação entre os dois foi um processo gradual. Foi anos depois que Paulo escreveu uma epístola, chamada a Epístola aos Hebreus. onde ele pôde mostrar que os serviços do santuário terrestre e as cerimônias e o sacerdote terrestre e o templo, que era tão precioso para os apóstolos, não tinham mais valor. E Paulo começou a apontar os cristãos para a realidade de um santuário celestial e um sumo sacerdote e a intercessão de Cristo. A verdade é absoluta, mas a nossa compreensão da verdade é dinâmica, não estática. E isso não foi diferente para os apóstolos. Vocês sabem o que é o restauracionismo? É uma palavra nova para vocês. Existem muitos cristãos restauracionistas. Na verdade, muitos pioneiros da igreja adventista do sétimo dia eram restauracionistas. Eles faziam parte da conexão cristã. Tiago White, José Bates e até Josué Reims, que não se tornou adventista do sétimo dia, também era da conexão cristã. E eles eram restauracionistas. Sabe o que é isso? É a ideia de que você precisa voltar às origens para encontrar a fé mais pura. E encontrar a verdade no estado mais puro. Por isso que os da conexão cristã eram antitrinitarianos e rejeitavam qualquer tipo de organização eclesiástica. Porque eles associavam essas coisas ao catolicismo. E eles queriam voltar para as origens do movimento apostólico. Mas ao estudar o Novo Testamento, irmãos, e estudar o desafio dos apóstolos e dos primeiros cristãos, eu vejo que eles amadureceram. Se você quer voltar para as origens, você quer voltar para que ano? O ano 34, quando Estevão foi apedrejado, Pedro ainda estava com ideias muito equivocadas. E ele era a coluna. Ele era o líder principal do movimento cristão. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus para ser um missionário entre os gentios e também um grande teólogo que traria sentido para os cristãos e fez uma conexão entre o sistema judaico antigo e a realidade nova da fé em Cristo. Mas houve um problema. A compreensão de Paulo sobre a nova aliança estava tão avançada que quando ele começou a trazer pessoas para a igreja, ele teve vários problemas com os seus colegas. O Tiago, na sua palestra, falou sobre estes colegas. Nós os chamamos de mestres judaizantes. Vocês sabem quem são os mestres judaizantes? Eles eram cristãos que se converteram do judaísmo, mas não só do judaísmo, mas de uma seita dos judeus chamada a seita dos fariseus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 15? Eu prometo que nós vamos falar sobre Romanos 14. Mas para nós falarmos sobre Romanos 14, nós precisamos entender o desafio de Paulo. Paulo estava muito avançado, mais avançado que o próprio Pedro. Nós podemos ver isso no relato que ele faz em Gálatas capítulo 2, quando ele precisou repreender Pedro, anos depois, por causa da associação com os gentios. Mas em Atos capítulo 15, versos 1 a 4, na verdade 1 a 5, nós vamos ler aqui o seguinte. Isso depois da primeira viagem de Paulo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis o quê? Ser salvos. Na verdade, Atos capítulo 5 é fundamental para uma compreensão boa, correta de Gálatas. Aqui está o problema de Gálatas. Estes aqui, estes indivíduos que desceram da Judéia, são os mesmos que, anos depois, perturbaram as igrejas da região da Galáxia. E eu imagino que muitos eram sinceros, porque para eles, Paulo estava rebaixando as normas. Ele estava quebrando um sistema estabelecido por Deus. Eles não conseguiam desassociar o judaísmo com a verdade. E o que mais ofendeu os judaizantes foi o fato de Paulo não exigir a circuncisão aos novos conversos. E para mim, irmãos, essa é a evidência mais convincente do Novo Testamento a respeito do sábado do sétimo dia. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até falo para os pastores que estão aqui hoje nos visitando. Que para os fariseus, o sábado era mais importante do que a circuncisão. Vocês podem ver isso na vida de Cristo. Jesus curou uma pessoa no sábado e eles queriam apedrejá-lo. Esses mesmos fariseus zelosos eram zelosos pelo sábado e também pela circuncisão. Vocês acham que se Paulo estivesse trazendo pessoas para a igreja cristã sem apresentar a verdade do sábado, os judaizantes estariam implicando com a circuncisão? Eles estariam brigando pelo sábado. Mas em Atos 15, nessa assembleia que houve, o ponto crucial foi a circuncisão. porque Paulo, apesar de não ensinar contra a lei moral dos dez mandamentos, ele não impunha a circuncisão aos gentios que aceitavam a Cristo. Irmãos, isso foi um escândalo para esses cristãos da seita dos fariseus. Verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Agora, mais um ponto importante. Paulo, e Ellen White comenta sobre isso no livro Atos dos Apóstolos, respeitava a autoridade da igreja. Paulo estava seguro que a sua posição estava correta diante do conflito com os judaizantes. Mas Paulo, apesar de ter apresentado todos os argumentos para os judaizantes concernentes à sua postura, ele entendeu que isso era importante ser resolvido em um concílio em que toda a igreja estivesse representada. E nos versos 3 e 4, nós vemos a postura de Paulo reconhecendo que a igreja precisa ser organizada e essa organização precisa ser respeitada mesmo que eu esteja convicto da minha convicção, da minha posição quanto ao dever. No verso 3, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizeram com eles. Verso 5, Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Estamos falando dos fariseus que rejeitaram a Cristo, irmãos? Estamos falando de fariseus cristãos. Vocês sabiam que existiam no Novo Testamento um grupo de cristãos que eram fariseus? Na verdade, Paulo era fariseu. Mas estes, em particular, eram o que nós chamamos de judaizantes. E eu consigo ver sinceridade, porque eles tinham crescido aprendendo da importância das minúcias e das regras e dos detalhes relacionados à lei de Moisés. E o que que eles ensinavam? É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eu não vou falar sobre a circuncisão. Vamos agora para Romanos 14. A circuncisão não era o único ponto que ameaçava dividir a igreja cristã sob a liderança de Paulo e outros apóstolos. Mas em Romanos 14, dois pontos são mencionados. e eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sei exatamente quais eram os pontos. Paulo fala sobre comidas e dias. Eu posso apresentar algumas opções ou sugestões apresentadas por teólogos e são boas e válidas e creio que provavelmente seriam estas mesmo. Mas Paulo não é muito específico. A única coisa que fica claro em Romanos 14 é que existia divergências entre os cristãos sobre comidas e dias. Eu não acredito que Paulo estava se referindo a comidas imundas ou carnes imundas baseados em Levítico capítulo 11. E eu não acredito que Paulo está falando de dias no contexto de sábado ou domingo porque nós temos evidências históricas que o domingo só começou a ser observado por cristãos no segundo século depois de Cristo. E se intensificou mesmo no terceiro e no quarto século. Mas uma coisa fica certa. Os cristãos tinham ideias diferentes relacionados a comidas e dias. Se nós compararmos com 1 Coríntios 8 nós vemos que com certeza alguns cristãos algumas igrejas debatiam a questão de comidas sacrificadas aos ídolos. Mas em Romanos capítulo 14 o conselho de Paulo não é para resolver a questão de dias e comidas. Ele está apresentando uma ideia mais elevada mais espiritual mais importante para a igreja. E eu chamo de união na diversidade. O que eu falei? União na diversidade. Romanos capítulo 14 verso 1 Paulo logo vai apresentar dois grupos no verso 1 a Bíblia diz acolhei ao que é o que irmãos fraco na fé não porém para discutir opiniões. Agora o que é uma pessoa fraca na fé? Na linguagem de hoje ou seja no nosso uso dessa expressão hoje nós estaríamos falando de uma pessoa que perdeu o primeiro amor. Não é verdade? Ela está fraca na fé porque ela perdeu o primeiro amor. Só que nesse caso no conceito de Paulo uma pessoa poderia ser fraca na fé no auge do primeiro amor. às vezes é o zelo de fazer tudo de acordo com a vontade de Deus que poderá levar uma pessoa a ser fraca na fé no contexto de Paulo aqui. Porque vamos para o próximo versículo para nós entendermos melhor o que é uma pessoa fraca na fé. Olha só verso 2 Um crê que de tudo pode comer mas o fraco come o que? Legumes. E não estamos falando aqui de fraco no sentido físico. Mas fraco em que? Fraco na fé. Agora se o fraco na fé come legumes então o que come tudo é o que? é o oposto de fraco mas vamos mudar a linguagem em vez de dizer forte na fé vamos dizer maduro na fé e em vez de dizer fraco na fé vamos dizer inexperiente na fé mas uma coisa fica certa havia diferença quanto a o que pode e o que não pode comer ficou claro isso? Dois grupos na igreja um que acredita que pode comer de tudo e o que só come o que? Legumes convicções diferentes sobre o mesmo assunto no verso 3 qual é o conselho de Paulo? quem come não despreze o que? não come quem come é o que? fraco ou forte? forte então o forte não despreze o que? o fraco e o que não come não julgue o que come porque Deus o acolheu eu queria fazer uma observação com os irmãos Paulo está dando dois conselhos diferentes para dois grupos diferentes vocês conseguem ver isso? para um grupo ele fala não despreze e o outro grupo ele fala não julgue quem é inclinado a julgar? quem é inclinado a julgar aqui? fraco o que tem uma dieta restrita é inclinado a julgar o que come de tudo e o que come de tudo ele é inclinado a desprezar o que tem a dieta restrita vocês conseguem ver isso? agora irmãos aqui o ponto não é carne de porco ou carnes limpas não é vegetarianismo ou ovolacto vegetariano não é veganismo que é o vegetarianismo estrito longe do pensamento de paulo provavelmente tem a ver com restrições herdadas do judaísmo mas o ponto foi vamos conviver com diferenças será que nós conseguimos fazer isso? eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre um grupo de cristãos nos Estados Unidos conhecido mas talvez não tão conhecidos no Brasil os amesh quantos já ouviram falar dos amesh é um grupo de cristão um grupo de cristãos nos Estados Unidos que tem suas raízes na reforma protestante eles são muito conservadores eles vivem no século 21 como se ainda estivessem no século 19 a roupa e a liturgia o que talvez fica mais nítido é o fato deles não usarem carros e equipamentos elétricos como televisão e ferramentas que hoje facilitam o trabalho porque eles são conservadores eles querem preservar a fé antiga eles não querem se corromper com o mundo então na tentativa de preservar a fé e proteger contra a corrupção que há no mundo eles se isolam da sociedade e evitam qualquer coisa do século presente eu e o Jean Carlo temos tido muitos contatos recentemente nos últimos anos com os Amish porque nós temos um amigo que tem feito um grande trabalho no estado de Ohio em uma comunidade Amish inclusive saiu até um artigo na revista Adventista eu fiquei sabendo até no Brasil saiu um artigo não sei quantos ouviram falar alguém chegou a ler as notícias de uma família Amish que se converteu ao Adventismo do sétimo dia o Jean Carlo deu estudo para essa família e eu e a Melissa também temos tido a oportunidade de conhecer há muitos anos o trabalho que é feito entre os Amish nessa comunidade irmãos está crescendo um número de Amish na comunidade que estão se tornando Adventistas do sétimo dia e nós temos aprendido um pouco sobre eles eu e a minha esposa estávamos conversando com a esposa do Andy que foi o primeiro a se batizar na igreja Adventista nessa comunidade alguns poucos anos atrás e ela fala que na sexta-feira eles guardam o domingo só que eles guardam o domingo de forma mais zelosa do que muitos de nós guardamos o sábado e na sexta-feira tem mais um detalhe sobre os homens que eu preciso mencionar eles não adoram em uma igreja eles adoram nas casas dos irmãos então cada domingo eles adoram numa casa diferente de uma família e normalmente são comunidades pequenas que dá pra caber uma congregação em um lar e normalmente quando a adoração o culto no domingo vai ser na casa da família fulano todas as irmãs na sexta-feira se reúnem na casa pra fazer a limpeza pra preparar o ambiente para o culto de domingo mas esse sistema foi desenvolvido além de ser pragmático para facilitar a preparação para o domingo é também um meio do líder espiritual fiscalizar para assegurar que na casa não tem nenhum equipamento eletrônico e que as famílias não estejam quebrando nenhuma das regras da igreja irmãos as regras são muitas por exemplo a barba dos homens não é só uma questão de não cortar a barba todos os homens tem uma barba mas o tamanho da barba é prescrito pelas normas da igreja não podem ter celular tv rádio outros equipamentos eletrônicos e as regras são muitas e o objetivo é preservar o que? a união o adventismo do sétimo dia é diferente a igreja adventista do sétimo dia ela zela pela união como o pastor Luiz Cláudio falou muito bem mas a igreja adventista do sétimo dia prega a união na diversidade e ela não é diferente dos apóstolos se vocês lerem atos capítulo 15 vocês vão ver que o concílio de Jerusalém estabeleceu algumas questões importantes para preservar a união da igreja que estavam ameaçando a própria existência da igreja e o próprio assunto da circuncisão foi tratado mas é interessante que o concílio de Jerusalém não proibiu a circuncisão a igreja não prescreveu e disse agora ninguém mais pode se circuncidar foi simplesmente dizer que nós não vamos impor a circuncisão aos novos conversos que vem de um contexto gentil tanto que em Atos capítulo 16 na segunda viagem missionária de Paulo o que ele fez com Timóteo circuncidou o jovem por que porque o objetivo de Paulo era cumprir a missão irmãos quem pensa ou quem acredita na união através da uniformidade não conhece o adventismo eu confesso que quando eu me batizei com 17 anos de idade eu entrei na igreja com uma mente idealista eu imaginava que existiria na igreja união através da uniformidade e logo eu descobri que não é assim a igreja adventista do sétimo dia ela tem uma união em diversidade mas eu não conhecia a história da igreja eu não conhecia que Tiago White e Urias Smith não tinham até mesmo até a sua morte a mesma interpretação sobre o rei do norte de Daniel 11 um ensinava que era a Turquia o outro ensinava que era o papado às vezes as discussões eram intensas mas nunca chegaram a ameaçar a união da igreja eu não sabia que o redator chefe da revista Science of the Times na Califórnia E.J. Wagner pensava que a lei em Gálatas era a lei moral e o presidente da associação geral George Butler ensinava que a lei em Gálatas era a lei cerimonial que Urias Smith tinha uma visão dos dez chifres de Daniel 7 e A.T. Jones que também era um editor da revista Adventista na Califórnia tinha outra visão dos dez chifres de Daniel 7 que W.W. Prescott que foi um grande teólogo da igreja enquanto Ellen White ainda estava viva ensinava que o contínuo de Daniel 8 e 11 representava o ministério sumo sacerdotal de Cristo e que Stephen Haskell Urias Smith e João Andrews acreditavam que o contínuo representava o paganismo W.W. Prescott começou a usar novas traduções da Bíblia a própria Ellen White chegou a usar versões que não eram a King James Version e isso trouxe polêmica porque alguns conservadores acreditavam que somente a versão King James pode ser usada então havia pensamentos divergentes mas Deus aconselhou através de Ellen White nesses assuntos e muitos outros que precisaria haver união na diversidade é só vocês lerem o que ela falou sobre o contínuo os 144 mil eu poderia fazer uma lista longa os debates existiam naquela época e não era apenas em relação a interpretação de textos difíceis da Bíblia a observância do Natal vocês já leram o que Ellen White escreveu no livro Lar Adventista sobre o Natal sobre a árvore de Natal vocês já leram agora irmãos talvez nós poderíamos colocar a árvore de Natal dentro de Romanos 14 aquele que tem não despreze aquele que não tem e aquele que não tem não julgue aquele que tem o que vocês acham estou fazendo aqui uma aplicação agora eu preciso fazer uma observação a igreja Adventista do sétimo dia não prega apenas a diversidade ela prega a união na diversidade mas a união sobre o que irmãos o próprio apóstolo Paulo deu exemplo em 1 Coríntios capítulo 5 nós temos a história de um jovem na verdade o conselho de Paulo registrando o caso de um jovem que estava fornicando com a esposa de seu pai irmãos quando nós falamos de questões morais não existe tolerância não existe união Ellen White falou dos marcos antigos e ela falou da lei de Deus do sábado do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial na doutrina da não imortalidade da alma das três mensagens angélicas e a mensagem do juízo e ela fala fora essas colunas fora esses ensinamentos eu não sei nenhum outro que poderia se colocar na categoria de velhos marcos e quando em uma ocasião um pastor adventista chamado Albion Fox Ballinger em 1905 apresentou diante da Assembleia da Associação Geral que quando Jesus subiu aos céus ele foi direto para o lugar santíssimo e que não existe na verdade dois compartimentos do santuário celestial e que na verdade o ano 1844 não tem relevância nós vemos a postura da igreja quando um dos pilares da fé são atingidos não tem como existir união nesse tipo de diversidade só que como os antigos judaizantes nós queremos estabelecer as nossas provas de comunhão cristã então alguns não misturam algumas frutas que consideram frutas com verduras e querem impor as suas convicções sobre outros às vezes nós estudamos apocalipse 17 e nós chegamos a uma determinada conclusão sobre as cabeças e os chifres da besta e nós então corremos com as nossas ideias e queremos impor a nossa interpretação e nós precisamos entender que Deus permite a diversidade e que em meio à diversidade a igreja pode permanecer unida infelizmente irmãos eu não vou estudar todo o livro todo o capítulo 14 de Romanos com vocês mas vamos ler o verso 5 um faz diferença entre dia e dia outro julga iguais todos os dias nós não estamos falando de sábado e domingo aqui estamos falando sobre diferenças que para o apóstolo Paulo não deveriam ameaçar a unidade da igreja qual foi o conselho de Paulo última parte do verso 5 cada um tenha o que opinião ou convicção bem definida em sua própria mente vamos ler o verso 12 assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus qual foi o título da mensagem uma pergunta responsáveis a Deus somente vamos a verdade é que todos nós vamos dar contas a Deus de nós mesmos não é o nosso dever fazer com que os outros pratiquem conforme as nossas convicções do dever mas eu coloquei o título em forma de uma pergunta porque no próprio capítulo 14 de Romanos Paulo deixa claro que nós somos sim membros de uma comunidade e o que nós fazemos afeta a comunidade então nós somos responsáveis a Deus somente no sentido que nós não devemos julgar e impor as nossas convicções do dever sobre outros mas no mesmo capítulo Paulo fala da importância de não ser pedra de tropeço no caminho dos outros então nós somos responsáveis uns aos outros também vamos ler alguns versos o tempo é curto mas vamos ler Romanos capítulo 14 verso 15 diz assim se por causa da comida o teu irmão se entristece já não andas segundo o que o amor irmãos todos nós vamos dar contas a Deus mas se eu puder evitar o escândalo ou se eu puder evitar ofender o meu irmão eu vou fazer isso quando eu fui pra Índia numa viagem missionária alguns anos atrás eu descobri que a igreja adventista do sétimo dia no sul da Índia pratica o hábito de não entrar na igreja com sapato e isso pra eles é um sinal de reverência assim como nos Estados Unidos você não entra na igreja com chapéu hoje os homens já não usam chapéu não é tão comum mas na cultura americana não sei no Brasil você não entra no templo com chapéu e na verdade em alguns contextos até hoje é forte que você não entra dentro de um prédio com chapéu na cabeça na Índia você não entra na igreja com sapato eu não tenho a convicção de que entrar na igreja de sapato ofende a Deus eu entro livremente eu não desprezo o irmão que crê que não devem entrar na igreja de sapato e quando eu fui para a Índia sabe o que eu fazia quando eu entrava na igreja eu tirava o sapato por que por que não tirar o sapato não é pecado mas tirar o sapato também não é pecado então o que que deve prevalecer o amor a igreja adventista ela não tem uma norma sobre os sapatos na igreja ela permite o que a união na diversidade não era o meu lugar impor a minha convicção sobre os meus irmãos adventistas da Índia e na medida do possível eu vou fazer de tudo para não ofendê-los não escandalizá-los porque o objetivo é salvação de almas e nós temos tantos costumes no adventismo tudo que é possível fazer sem ferir princípios para conquistar o nosso irmão nós temos que fazer este é o espírito da lei e esta é a mensagem de Paulo em Romanos 14 primeiro não julgues porque cada um vai dar contas de si mesmo a Deus e segundo abra mão de teus direitos não despreze o teu irmão fraco na fé porque Cristo o recebeu verso 16 não seja pois o que vituperado o vosso bem verso 17 porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo irmãos eu queria falar mais uma coisa união em diversidade até no casamento alguns experimentam divisões no casamento desnecessárias porque não aprenderam o princípio da união na diversidade e eu me lembro da história de um irmão que eu conheci em outro país que estava casado com uma irmã uma mulher que não era da sua religião ou seja não era adventista do sétimo dia e ele estava com problemas sérios no casamento e ele veio pedir conselhos como é que eu faço para conviver com a minha esposa porque a situação está cada vez mais difícil e ele falou dos problemas e eu perguntei uma coisa ela implica com você porque você vai à igreja aos sábados não ela cozinha comida que ela sabe que você gosta segundo os princípios da sua fé sim quais são os problemas de contenda então ela não aceita que eu faço estudos bíblicos ou seja realizo reuniões de pequenos grupos em casa ela não gosta de estudos bíblicos ela não gosta que os irmãos venham e eu perguntei e por que que você não abre mão do seu direito de realizar os estudos em casa irmãos por incrível que pareça o irmão estava convicto de que se ele não abrisse mão do direito de realizar o grupo em casa ele estaria ofendendo a Deus e comprometendo algum princípio e eu precisei libertar a consciência desse irmão e explicar pra ele que ele consegue continuar casado com aquela mulher que não era adventista e ainda ter um relacionamento relativamente harmonioso apesar de ser um julgo desigual ele casou antes de ser adventista mas só por se tornar adventista não quer dizer que ele precisava abandonar a sua esposa ou criar situações para que ela não aguentasse mais viver com ele irmãos isso foi uma grande ajuda para o seu casamento a grande dificuldade para nós que queremos agradar a Deus em tudo é saber fazer a diferença entre princípios invioláveis e questões de opiniões segundo romanos 14 verso 1 e olha eu sou casado com uma adventista do sétimo dia e a minha esposa e eu estamos bem unidos na fé nós temos uma união muito forte mas nós temos uma união na diversidade ela não perdeu a sua individualidade ao casar-se comigo e as vezes nós estamos lendo uma passagem da bíblia ou até mesmo uma meditação dos escritos de Ellen White e ela compreende diferente de mim e eu compreendo diferente dela e a gente consegue terminar o culto fazer uma oração e isso não afeta o nosso relacionamento nem ela nem eu jamais precisamos em algum momento durante os oito anos de casado ferir um princípio para agradar o outro mas os irmãos que conviveram com eu e minha esposa aqui no Ieste sabem que as vezes nós não estamos de acordo um com o outro alguns participaram de comissões em que eu e a minha esposa participamos juntos e eu vou dizer uma coisa para vocês não é bom colocar um casal na mesma comissão as vezes é necessário mas não é bom é uma regra que eu estou criando agora para todos se for possível não quebrar essa regra é muito bom mas alguns testemunharam as vezes a minha esposa votava de um jeito e eu votava de outro jeito e a gente conseguia orar juntos de noite sem permitir que isso desgastava o nosso relacionamento romanos 14 irmãos não é só para a igreja é para o lar e não só para o lar é para a instituição não só para a instituição é para a empresa é para a amizade vocês lembram da história de Paulo e Barnabé Atos capítulo 15 antes da segunda viagem missionária na verdade não houve segunda viagem missionária porque Paulo e Barnabé não conseguiram entrar em um acordo sobre João Marcos sobrinho de Barnabé as vezes as divergências são administrativas mas Paulo não saiu falando mal de Barnabé Barnabé não saiu falando mal de Paulo os dois continuaram pregando o mesmo evangelho fortalecendo a mesma igreja e anos depois houve um amadurecimento e Paulo chegou até a dizer que João Marcos me é útil para o ministério eu faço um apelo para os irmãos humildade humildade é o ingrediente chave para a união e Jesus fala em sua oração intercessória que quando a igreja estiver unida o mundo vai saber que ele nos enviou que Deus possa os abençoar a visão de Deus e ter entendido melhor a missão da igreja para os gentios Pedro precisou fazer uma defesa sabe para quem para os cristãos ele precisava explicar para os cristãos que eram judeus que se converteram ao cristianismo que o espírito santo não faz acepção de pessoas e que Deus era capaz de atuar no meio dos gentios no verso 1 a bíblia fala em atos 11 chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus para nós isso é até estranho né Pedro ter que se defender diante dos apóstolos verso 2 quando Pedro subiu a Jerusalém os que eram da circuncisão o arguiram dizendo entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles Pedro estava aqui lidando com judeus inimigos do evangelho ele estava lidando com que tipo de judeus irmãos judeus cristãos verso 4 então Pedro passou a operar na vida de Cornélio ele precisou dar uma visão para Pedro para mostrar para Pedro que o Espírito Santo poderia cair também sobre os gentios e Deus estava no processo de quebrar preconceitos para nós entendermos Romanos capítulo 14 nós precisamos entender um pouco sobre o conflito que a igreja cristã experimentou nos primeiros anos por causa do judaísmo a maioria dos cristãos entendiam que Cristo tinha vindo e tinha morrido pela raça humana mas para eles o judaísmo era extremamente importante e Deus foi paciente no domingo à noite nós falamos sobre a paciência de Deus lembrem os que estiveram aqui mais de três anos depois do Pentecoste é que Deus pôde começar a abrir a mente de Pedro sobre a possibilidade do Espírito Santo cair sobre pessoas que não eram descendentes literais de Abraão e de Pedro poder ter contato com uma pessoa que não era descendente de Abraão então vamos segurar o dedo em Romanos 14 eu preciso pedir para os irmãos abrirem a Atos capítulo 11 Atos capítulo 11 versos 1 a 4 depois de Pedro ter recebido a Zerlis uma exposição por ordem dizendo e eu não vou ler o discurso de Pedro mas Pedro relatou tudo o que aconteceu que está registrado em Atos 10 como Deus demonstrou de forma clara nítida que ele estava atuando mas vamos pular para o verso 17 depois de terem ouvido a defesa de Pedro a Bíblia fala pois isso são as palavras de Pedro se Deus lhes concedeu lhes concedeu se referindo a quem os gentios se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus quem era eu para que pudesse resistir a quem a Deus e ouvindo eles estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida só que nem todos estavam presentes para ouvir a defesa de Pedro vocês lembram ontem que nós estudamos um pouco Atos capítulo 12 e eu falei que Tiago e Pedro foram aprisionados por Herodes falamos ontem à noite sobre a intervenção estavam unidas unidas na verdade de que Cristo o Messias tinha vindo morrido pela raça humana e depois do dia do Pentecoste a igreja cresceu mais o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos eles pregaram com poder e Deus estava multiplicando número e a igreja estava crescendo muito a igreja cristã interessantemente era composta de judeus vocês sabem disso era a igreja cristã mas era era composta de judeus e naqueles primeiros anos depois do Pentecoste os próprios apóstolos não entendiam muito bem a missão da igreja para os gentios e com o passar do tempo Deus foi pouco a pouco esclarecendo o assunto e sabe quem foi o primeiro apóstolo a ser esclarecido de forma direta por Deus sobre a missão da igreja cristã composta por judeus para os gentios era o apóstolo Pedro vocês lembram da história a primeira conversão marcante de uma pessoa que não era judia ao cristianismo era um homem influente chamado Cornélio mas para Deus poder atuar nós vamos estudar nesta tarde Romanos capítulo 14 convido os irmãos a abrirem suas bíblias em Romanos 14 Romanos 14 tem se tornado um dos mais importantes capítulos da bíblia para mim porque ele fala sobre a união na diversidade e eu no início de minha vida com Cristo abracei a ideia de que a união só pode existir na uniformidade e hoje nós vamos entender o que Romanos 14 nos ensina sobre a união o pastor Luiz Cláudio acabou de falar sobre a união eu não sabia que iria falar sobre isso mas eu achei pertinente Cristo orou pela união da igreja e como o pastor falou a igreja era composta de 12 pessoas naquele momento Cristo tinha outros seguidores depois de sua morte ressurreição e ascensão mais de 12 mais de 100 pessoas na verdade e